No meio dessa confusão, cê me deixou na mão, cê me tirou o chão Por quê? Sempre que as pessoas mandam mensagem e demora 45 anos pra responder Quando eu respondo, já... Quando eu respondo, já tô casado com um filho, uma barba, uma leve dor nas costas, uma hérnia de disco Eu já tô todo velho Tá, peraí, antes de começar o vídeo, vamos aquecer a voz Nossa, parece que eu tô bijando a câmera quase, uma leve perda de bebê aqui Oi, eu sou o Murimura e cara, no vídeo de hoje você estava pensando que esse canal aqui só tem balbúrdias, diabruras com peixe Você pensou errado Um leve vômito No meio do vídeo, ao vivo, aqui, meu, por que essas coisas vem logo agora? Tu pensou errado porque o quê? Youtuber também é a cultura, entendeu? Youtuber também estuda Eu não no caso, mas eu tenho certeza que tem vários que estudam Cara, de verdade, tem gente que me pergunta se eu trabalho, tá ligado? Tipo, eu trabalho com redes sociais, então essa é a minha vida, é assim que eu me sustento Um dia que eu percebi que dava pra ganhar dinheiro contando os micão da minha vida Eu falei, pronto, agora eu vou ficar rico Fiquei rico? Não A gente tá parcelando a nossa coxinha em duas vezes no cartão de crédito? Tamo, mas assim, um dia a gente vai ficar, eu tenho fé Pra quem não sabe, eu tenho 20 anos de idade, né? Eu acabei de fazer 20, dia 8 de agosto Inclusive, se você me deu parabéns, muito obrigado Se você não me deu Se você é meu amigo e esqueceu de me dar parabéns Eu sou super de boa, só... Só peço que você saia da minha vida Me bloqueie do Whatsapp, do Instagram, do Facebook Tá, mas isso significa que já vai fazer 3 anos que eu não estudo nada, sabe? 3 anos que eu não sento numa carteira e presto atenção na aula Tá, já... aí... eu acho que eu nunca fiz isso na verdade Tô brincando gente, eu fico passando essa imagem de que eu sou burro De que eu sou tipo, sem instrução, sem educação Mas é óbvio que eu sou uma pessoa estudada, tenho vários diplomas de truques Mas assim, eu tenho um diploma de inglês Eu já estudei inglês, eu sou formado em inglês, sei lá como é que fala E eu também tenho o meu diploma do ensino médio, do fundamental e do jardim 2 Harvard Vocês estão me perdendo, inclusive Se vocês quiserem me pagar pra estudar aí eu aceito Cara, e o seguinte, o vídeo de hoje vai ser assim Eu decidi pegar uma prova de várias questões de alguém que estuda na quinta série Pra eu tentar fazer pra ver se eu sou mais esperto que um aluno da quinta série E assim, eu quero que você faça as questões comigo, entendeu? Pra ver se você também é mais esperto que um aluno da quinta série É um desafio, entendeu? Se liga, eu também vou fazer assim Se a gente não acertar, a média vai ser 70% Se a gente não acertar 70% de... De 100% das questões... Tu vai ter que repetir de ano ou eu vou ter que repetir de ano? Vocês estão entendendo, né? A gente vai reprovar se você não acertar E eu também, né, no caso Beleza, mas pega seu lápis aí, uma folha de papel Porque a gente vai fazer a prova agora Pega, sei lá, também um lanchinho, sei lá, uma barra de cereal Ou sei lá, também uma marmita com frango, né? Se você for fazer o Enem, porque tem umas pessoas que é meio loucas Se eu for mais bull do que um aluno da quinta série, meu... Um total de zero pessoas ficarão chocadas Primeira questão diz assim O poder está nas mãos não da minoria, mas de todo o povo E todos são iguais perante a lei A frase foi dita por Péricles Oi? Todos são iguais perante a lei Governante de Atenas do século V antes de Cristo A forma de governo que ele se refere é A democracia, a tirania, a oligarquia ou o império Mano, beleza, vamos começar tirando as alternativas, né? Porque assim, império não, porque daí está no poder da minoria, né? No caso, daí o operador Porque eu aprendi isso nos filmes da Disney, ok? Tá vendo? Tirania também não é porque, né? Daí está o poder na minoria e não sei o quê, dos tiranos e tal A última que eu eliminaria aqui é a oligarquia, né? Que porra, oligarquia, tipo... As oligárquicas e tem os oligárquicos que fazem as oligarquias que oligarcam, né? Todo o processo oligar... Então eu vou ficar com a democracia, né? Porque assim, todos são iguais perante a lei Deve ser a democracia, né? 99% de certeza que é Beleza, mas bora ver aqui qual que é a resposta democr... Meu Deus do céu, eu sou muito esperto Eu já acabo... Harvard, só louco Aqueles que acertam uma questão de uma prova da quinta série Já acham que vai pra Harvard Nem quero ir pra lá, mano... Mas se vocês quiserem eu quero Simplificando, a bulimia é um transtorno alimentar em que a pessoa geralmente Recusa-se a ingerir alimentos Ingere muitos alimentos de forma desequilibrada Alimenta-se e depois vomita Ou não digere carboidratos Eu tenho certeza que não é de não digerir carboidratos Tenho certeza também que não é de ingerir muitos alimentos Porque bulimia, né? É quando a pessoa, tipo, vomita e um negócio assim Recusa-se a ingerir alimentos Pode ser até assim, mas é aquela... Eu odeio essa alternativa Porque assim, é batata, velho Se eu tiver uma questão de múltipla escolha Vão ter, tipo, 5 alternativas e eu consigo eliminar 48 Aí sobram duas, né? Aí você pensa assim Não, é duas alternativas Você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, né? Não, porque assim, eu sou bonimula, né? Que assim, é 99% de chance de errar e 1% de acertar Eu sempre escolho errada naquela desgraça Daí sabe depois que você sai da sala de prova E você vê seus amigos conversando e discutindo a questão e tal? Cara, eu coloquei a C, era C, né? Sim, era C, meu Deus, eu acertei então Mori, você colocou C também, né? Aham Beleza, mas bora por aqui Alimenta-se e depois vomita Vamo lá, 3, 2, 1 Caraca Ó, já acertamos duas de duas, hein? Não erramos nenhuma até agora Beleza, mas a próxima questão é a de matemática Meu Deus, eu sou um lixo em matemática Mas vamo tentar Cara, escuta aqui, eu fiquei com um leve medo, tá? Um leve medo, umas paranoia aqui na minha cabeça De vocês realmente acharem que eu sou tipo o energúmedo do burro Do burro do energúmedo que não tem nenhum neurônio Mas assim, é aí que eu te falo que eu tenho dois, tá bom? Pra vocês não acharem que eu sou tão idiota assim Eu vou mostrar o meu boletim aqui do terceiro ano do ensino médio, né? Do último boletim Vou mostrar as notas pra vocês verem que eu não sou tão idiota assim, hein? Para de me julgar, seus loucos Ó, eu tô vendo aí, eu tô sentindo o cheiro de julgação Aqueles que fala que é esperto e quer provar que é esperto Aí no final fala julgação Só faz merda Se eu não fizer alguma merda, não é um moribu Galera, então, essas aqui são as minhas notas, ok? Que eu tive no terceiro ano do ensino médio B, no caso E aqui estão as notas, né? O negócio da nota minjo A Secretaria de Educação de uma determinada cidade Pretende distribuir papel sulfite para 200 mil estudantes do ensino fundamental Para cumprir esse objetivo são compradas 250 caixas contendo os papéis Se cada caixa tiver 200 pacotes e cada pacote tiver 500 folhas Então podemos afirmar que cada estudante receberá Como é uma questão da quinta série, então tipo, eu devo saber fazer de cabeça Eu não vou usar nenhuma folha nem papel Mas assim, vamos lá tentar botar os nossos dois neurônios para funcionar 500 vezes 200 vezes 250 Daí faz o que com esse número, pelo amor de Deus? Cara, tá, eu sei que eu tenho que fazer 500 vezes 200 vezes 250 Eu vou ter que pegar esse valor e dividir por 200 mil, mas gente, meu Deus Não sei fazer nem, não decorei até hoje a tabuada do quarto, acho que eu vou conseguir fazer essa desgraça Cara, enfim, eu vou chutar na alternativa aqui, tem A, B, C e D Porque é um pouco mais fácil, tem 25% de acertar, né? Se eu vou chutar Eu tô com preguiça de fazer a conta, então nós vamos chutar mesmo Vou no D de Deus, né? Porque assim a gente perde algumas forças, mas... Na moral, peraí A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, sendo eles setentrional e ocidental, leste e ocidental, sul e leste, setentrional e meridional Aí a linha do Equador deve, não sei, deve passar pelo Equador, né? Porque porra, chama linha do Equador Não, não, se não passar pelo Equador, essa linha é pós, irmão Beleza, mas bora lá ver se é essa daqui mesmo, hein? Setentrional e meridional, linha do Equador Caraca, eu sou muito esperto, meu A pessoa da geografia deve tá... Por entradas e bandeiras entende-se em... História do Brasil, os locais de descanso e pouso dos bandeirantes, a captura de índios e a procura de metais preciosos As expedições de combate aos piratas franceses no nosso litoral Ou as expedições pioneiras do desbravamento e povoação do interior do país Cara, eu acho... Eu tenho... Olha, eu tô achando aqui que é isso aqui, hein? Mano, tomara que seja... Meu Deus A próxima questão diz assim O gramado me levava em suave declive do rochedo ao mar O gramado na frase é sujeito indeterminado, sujeito simples, sujeito composto ou sujeito ocusto Ocusto? Que porra é? Sujeito oculto? Não, pô Tô vendo Quer se fazer de sonsa? Beleza, gente, eu acho que aqui, ó Sujeito, né, simples É um sujeito simples ali 3, 2, 1 Meu Deus Meu Deus Eu sou o ícone da educação quinquenária da quinta série brasileira Esculpir, segundo os dicionários, significa imprimir, cinzelar ou entalhar matéria dura ou macia 2, alguns dos materiais para realização de uma escultura são a argila, o mármore e o bronze 3, a escultura feita de sucata não é considerada uma obra de arte, pois apenas uma forma de reciclagem do lixo Isso é a alternativa A, todas corretas, né? What? A gente acertou 5 de 7 e isso dá mais ou menos, eu fiz aqui na minha cabeça, dá mais ou menos 71% Então a gente passou, a gente passou, quer dizer, eu passei, né? Não sei se você acertou todas que eu acertei Cara, mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, meu Deus do céu, deu uma chacoalhada aqui que a Marabin Twitter atacou toda Você tem que deixar o seu like que isso é super, super, super importante para me animar e incentivar a trazer mais conteúdo para esse canal Ativa as notificações se você quiser receber os novos vídeos que eu lançar aqui Isso, gente, um beijão para você